Tchau galera do YouTube, beleza? Fica falando agora com mais um vídeo junto com minha prima Olá pessoal, eu sou Maria Dora de Alonso Márcio do 1006 Anos Sim Toma, a gente vai fazer uma coisa que eu acho que ninguém do YouTube nunca fez, né minha amiga? Mas é... O que? Xixi de macaque Vocês vão me falar nesses negócios que soltam água dele? Não sei se é água mesmo Não, não é água não, é xixi Xixi de macaque que tu fala aqui A gente vai fazer uma garrinha disso É, quem cai aqui pega, morre Quem cai aqui morre Quem cai aqui quatro vezes morre Então ela fala quase tudo certo Se pegar uma vez aqui morre Se pegar duas vezes aqui assim, nessa parte aqui assim, daqui até aqui da barriga Até perna do pescoço Tem que ser duas vezes para matar E da perna, da perna para baixo Tem que ser quatro vezes para vir Estou limpe Então, toma Um xixi de macaque Um xixi de macaque Para mim Um xixi de macaque Um xixi de macaque Quem vai começar? Um xixi de macaque Aqui.. aqui E aqui tem um pé de xixi de uma canta. É porque a gente está aqui na nossa canta. E a nossa canta é no gelóide. É igual a 25. Tenta de unidades. Então, se assombrar esses pequenininhos aqui. Tudo vai ser tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ahn... Vou colocar aqui. Estou caindo esse negócio aqui. E agora o último pré. Se eu sobrou essa sementinha que não dá de nada. Então, vamos lá fora. Então, tá. Ó... A regra é aquela mesmo que eu falei para vocês. Só isso mesmo. E... Então, toma cuidado aí se você for para a escola agora. Não faça o que a gente está fazendo com a escola agora. Nesse momento. A gente... Cuidado. A gente vai ter a mesma jeito. Tá. Ó... Olha aqui. Então, vamos começar. Tira aí, papai. E... A arma. Vem. 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 Então, eu começo. Vai ter que correr no meu caso. Vai ter que correr no meu caso. Aqui é. Correr no meu caso. Aqui. Tem aquele carro. Até aqui. Vai te... Vai te... Vai te colher para você. Ahn... Senteando nas costas. Vai. Falei. Senteando nas costas dela. Ahn... Nossa, eu não... Não sei. Não pode sentir. Ahn... Só falta mais uma para não morrer. Só você que ela... Falei. Ó... 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 Deixa eu passar pra ele se desatar. Uhhh... Uhhh... Senteando no pescoço. Correu. Ó... Ó... Agora... Agora... É que começa. Então tá. Um... Começou. Acertei. Acertei. Acabou. Ganhei. Acertei. Acabou. Eu vou fazer uma coisa pra você. Estoura. Não é algum. Dá uma aí. Ai... Vou aturar isso aqui. Então pra vocês, pessoal. Pra vocês agora um xixi de macaco. Ai... O que eu fiz de macaco? Olha... Uhhh... A gente vai pisar em cima, velho. Pisa. Olha a água que saiu, velho. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ir agora um... Vocês vão ver, velho. Ela vai sair. Olha... Nossa... Que susto. Gosto do outro chupê aqui, velho. Já pisou. Já quebrou o negócio. Pronto, pessoal. Olha a agunhota. Então, lá. Esse foi o vídeo. Dá tchau, Maridorda. Tchau, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Dê o meu... Like pra gente. Espero que vocês gostem. Se quiseram pra gente trazer a parte 2, só que mais preparados. Aí a gente vai poder se divertir muito. A gente vai poder se divertir muito. Ih, tô pisando nesse xixi de macaco. A gente vai poder se divertir muito mais. Porque vai molhar, vai se molhar. Vai fazer tudo, gente. Então... Olha, e amanhã a gente vai fazer outros vidinhos, né? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Deixa o seu like. E até mais. Se inscreva no nosso canal. Opa!